Dell G15 com Ryzen versus Dell G15 com Intel. Quem que ganha essa batalha, pessoal? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um comparativo entre essas duas máquinas, tá? Lembrando que são máquinas equivalentes, tá? Os dois tem a RTX 3060 e os dois tem o mesmo tamanho de tela, tá? Só pra vocês não ficarem bravos comigo aí, é uma comparação bem justa, tá? São duas máquinas iguais, só vai mudar aqui o processador praticamente, tá? E alguns detalhezinhos das máquinas que mudam e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. O processador dos dois, o primeiro do AMD é um Ryzen 7 5800H, que é de performance. E o da Intel é um Intel i7-11800H, que também é de performance, tá? Então bora lá pro vídeo, pessoal. O Dell G15 com Ryzen, vem com o Ryzen 5800H, como eu falei pra vocês. O clock dele base é de 3.2 e vai até 4.4. Ele tem 8 núcleos e 16 threads. E o TDP máximo dele é 45 watts, tá? Ele tirou a nota de 21 mil pontos, 490 no CPU benchmark. O Dell G15 com o Intel vai ter o processador i7-11800H, que é de performance também. Clock base 2.3, então ele é mais econômico. E o clock máximo 4.6, então ele tem mais clock também, então ele vai mais longe. Pra jogos, isso é uma vantagem, tá? Ele também terá 8 núcleos e 16 threads. O TDP máximo é 45 watts, tá? Então a mesma coisa ali, questão de energia, tá? E a nota máxima do CPU benchmark foi 21 mil pontos, 452. Então a nota foi um pouco abaixo do Ryzen, tá? Coisa bem pouca diferença. Se você gosta do conteúdo sobre notebooks, se você quer economizar, quer escolher tua máquina certinha, quer escolher uma máquina bacana pro seu setup aí, se inscreve no canal. Toda semana tem 5 vídeos, sempre às 7 horas da noite. A tela dos dois é igual, é Full HD com 300 nits, painel VA, WVA, que é o painel IPS, né? Só que a Dell usa com outro nome, mas é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. E a tela é Full HD, tá? E ele tem uma taxa de atualização de 165 hertz, tá? Ah, lembrando, não confunda WVA com painel VA, tá? Painel VA não é igual ao WVA. O WVA é igual ao IPS, tá? O VA vai ser um painel inferior, tá? Bem inferior. Então não confunda essas duas coisas. Placa de vídeo. A placa de vídeo é igual pros dois, tá? É uma GeForce RTX 3060. Ela tirou 21 mil pontos, 21 mil, 179 pontos no 3DMark, tá? Ali embaixo eu mostro qual que é o teste que eu vi, né? Que eu peguei, que é o 3DMark Fire Strike Standard Score. E é uma nota bem alta, tá? Só pra vocês terem um comparativo, a G4, que é a que vem integrada nos processadores de 11ª geração da Intel, ela tira 2.800, 2.800 e pouquinho, tá? Então a diferença é absurda. Nas que vem no Celeron, então, nossa, no Celeron os mais antigos é 1.800, 1.000 e pouquinho. Olha a diferença, é um monstro essa placa, tá? Muito top mesmo, comparado com notebooks, tá? Não tô comparando com placas de PC. Câmera e áudio. Ela tem um webcam 720p e dois alto-falantes estéreo, né? Dois watts aqui. É um alto-falante bem simples. A webcam também é bem simples pra você fazer videoconferência, falar com os amigos aí. Não esperem nada especial, nem do alto-falante e nem da webcam, tá? É algo esperado mesmo, né? Essas máquinas geralmente se espera que a pessoa use um headset. Memória. Os dois têm a mesma capacidade de memória e também a mesma quantidade, tá? 16 GB pros dois. Memória de 3.200 MHz e tem dois slots, tá? Então você pode expandir ali até 32. Você pode colocar dois slots de 16, no caso, né? Até dar 32 GB. Armazenamento. O armazenamento das duas máquinas é igual, tá? E você pode adicionar... Eles têm 512 GB, tá? E você pode adicionar um M.2 também ali pra expandir essa memória, né? Claro que isso varia de versão pra versão, tá? Tem várias versões ali. Então dá uma verificada na versão que você tá comprando, tá? Tem versões com 512, com 256, mas ambas elas vão aceitar você fazer a expansão ali pra mais um M.2, tá? Teclado touchpad das duas é igual. É um teclado chiclete com layout americano. Layout americano, tá? Ela é retroiluminado em quatro zonas, o RGB. E tem teclado numérico também. Bateria. A bateria dos dois é igual, tá? É uma bateria de seis células com 86 watts. E tem um adaptador, né? 240 watts. É uma bateria de 1.000 volts, tá? E ele não fala quantas horas... A Adel não fala quantas horas que dura, tal. Mas é uma bateria bem grande, né? Bem parruda mesmo. Bem poderosa pra aguentar essa máquina forte, né? Esse carregador também é um carregador bem forte, né? 240 watts. É bem potente. E é uma máquina que precisa de uma potência dessa, né? Pra dar conta dessa placa de vídeo. Portas e conexões. Aqui tem uma diferença, tá? O Thunderbolt, a porta Thunderbolt, ela é Intel, tá? Ela é uma coisa da Intel. Tem nos Macs também. Mas é algo da Intel, tá? A AMD não tem porta Thunderbolt. Então sempre que você for comprar uma máquina AMD, saiba que não vai vir com Thunderbolt, tá? É uma diferençazinha entre as duas ali. É a única diferença, na verdade, entre as duas portas, tá? E o Ryzen, a AMD aqui, ele vem com a DisplayPort. Ele não vem com a Thunderbolt. Os dois tem duas USB 3.2 SuperSpeed. Uma 3.2 de primeira geração com PowerShare. No caso ali, vai ter uma porta Thunderbolt no Intel, né? Thunderbolt 3 com USB Type-C. DisplayPort. O AMD vai ter uma porta Type-C 3.2 de segunda geração com DisplayPort, tá? Também tem uma porta HDMI. Uma entrada de energia, que vai vir em todos os notebooks mesmo, não é wireless, né? Uma porta RJ45. Uma entrada de fone de ouvido, que é a P3, né? Fone de ouvido e microfone. Quais programas que rodam nessas duas máquinas, tá? Vai rodar o pacote Office com o pé nas costas. Vai rodar muitas abas do Chrome. Vai rodar Netflix. Vai rodar todos esses programas do pacote Office. Ao mesmo tempo, Netflix e muitas abas do Chrome. Você vai conseguir rodar ali o Premiere, o Photoshop, o XD ao mesmo tempo, tá? Só que se você for renderizar, por exemplo, renderizar, for salvar algum vídeo. Premiere, né? Você tem que fechar essas abas pra economizar ali a potência, né? Pra você conseguir renderizar, salvar mais rápido, tá? Ela vai aguentar ali o Photoshop e o XD ao mesmo tempo. Você vai poder fazer todas as suas alterações. Você vai poder fazer pacote, é, lote ali. Pegar lotes de imagens, fazer transferências, fazer alterações ali. Bem tranquilo. Project Room vai funcionar bem de boa. Qualquer programa ali do pacote Adobe vai funcionar, tá? Inclusive, quem gosta de, quem é engenheiro, né? Quem precisa mexer com AutoCAD, vai funcionar o AutoCAD também. Bem tranquilo. Vai funcionar programas 3D aqui. Essa máquina realmente vai, é uma máquina bem potente, tá? Bem potente mesmo. Vai funcionar muita coisa. Se você tem algum programa que é muito pesado aí, e você tá com dúvida se funciona, manda aqui pra mim nos comentários que eu te respondo, tá? Mas programas abaixo do AutoCAD, que o AutoCAD é um programa pesado pra caramba, né? Abaixo dele vai rodar tudo, tá? E acima, muita coisa ainda vai rodar também. Muita coisa mesmo. A não ser que seja um programa muito específico, mas a maioria dos programas que a gente tem aí no mercado vai rodar bem de boa, assim. Ou vai rodar bem nessa máquina, tá? Vai rodar bem mesmo. Quais jogos que rodam? Vai rodar Minecraft, o LoL, Brawlhalla, Free Fire, The Sims 4, World, Warcraft, CSGO com um FPS bem legal, tá? Vai rodar uns 165 Hz ali. Até mais, né? Vai dar muitos FPS ali. Só que você vai só conseguir ver até 165, que é a velocidade do painel. Vai rodar também GTA. Esses jogos aqui vão rodar bem tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo. Vai rodar jogos pesados como Warzone, Red Dead, vai rodar Cyberpunk, Assassin's Valhalla, vai rodar Flygo Simulator e muitos outros games pesados também, né? Lembrando, pessoal, que se você quiser adquirir essas máquinas aqui, você pode adquirir elas pelo meu link, tá? E quando você adquirir pelo link de afiliado, você ajuda o canal também. Se você gostou desse vídeo, pessoal, se inscreve no canal pra receber mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti